Estamos de volta na Avenida Aldo Borges Leão, a principal e que dá acesso aqui ao bairro Morada Nova. Esse quebra-molas que você vê nas imagens do Kevson Martins foi instalado ano passado por conta de matérias que o Linha Dura apresentou denunciando a alta velocidade de todos os tipos de veículos que trafegam por aqui e colocando em risco a vida das pessoas que trafegam de um lado para o outro aqui nessa avenida. Esse asfalto que nós estamos andando sobre ele foi construído em 2001, Edmo? Foi construído em 2001 com a ajuda de vocês. Desde que o bairro foi fundado, há quanto tempo, Edmo? 35 anos atrás, com 8 mil habitantes hoje. Hoje tem 8 mil habitantes residindo aqui no Morada Nova, um bairro com mais de 30 anos de história. As administrações passadas esqueceram esse bairro. Quando construíram esta avenida, no primeiro momento ela apenas de terra, encravava no período de chuva poeira, abraço irmão, no período de chuva muita lama, eles não se preocuparam em dar melhor qualidade de vida para os moradores. Aí fizeram bolsões como este aqui, que nós viemos e mostramos nos últimos 15 dias, repetidas vezes no Linha Dura, a água é empoçada, sedimentou a sujeira, a sujeira desceu e a água ficou mais limpa por cima. E o que que acontece? Nós vimos aqui, lavras de mosquito. Os moradores atestando, pimenta é mosquito da dengue, nós estamos com infestação, casas com 4 famílias, as 4 pessoas tiveram dengue. E algumas pessoas já estão repetindo. E aí, resultado? Nós viemos e mostramos. Edmund, no primeiro momento, quando os agentes do Centro de Controle de Zoonose estiveram no local, eles disseram aos moradores que era o mosquito da dengue, certo ou não, Edmund? Era aquele mosquito rajadão. E ele pegou um, olhou e falou assim, esse é o da dengue mesmo. Inclusive, esse está passando aí agora, para você ver. Está passando agora o pessoal da dengue, ali na frente, Kevin. Ali na frente. Vocês podiam dar uma paradinha, né, Kevin, para conversar com a gente. Aí, o que que acontece? Posteriormente, pegaram amostras das larvas do mosquito e levaram para o laboratório. E veio a nota dizendo que não era mosquito da dengue, era um mosquito convencional. Mas, de qualquer forma, o pessoal da Prefeitura Municipal de Berlândia, eles estiveram aqui no local na tarde de quinta-feira. E fizeram esse serviço que vocês estão vendo aí. Eles fizeram um rasgo para que a água que estava aí empoçada escoasse e, dessa maneira, não tivesse mais água para proliferar nenhum tipo de mosquito. Seja o convencional, seja o da dengue. Agora, essa medida resolve o problema, Edmund? Por enquanto, resolve. Por exemplo, a água que estava ali, eles abriram, foram embora. A água foi embora. Só que vai vir as outras chuvas, o que que vai acontecer? Vem terra, como o Morada Nova não tem esgoto, não tem rede fluvial, o que que vai acontecer? Vai vir terra, mais terra, vai entupir isso aqui de novo. Isso é um serviço paliativo, é um serviço emergencial, tá bom? Tá, por enquanto. Só que o Morada Nova tem 35 anos. Chegou a hora dos políticos verem para o Morada Nova.